Anda a ver o Douro Que nasce menino E ao galgar montanhas É um banho divino Por Montes Rocheiros Sua voz estranha Cantal por segredos Da gente de Espanha E nem triunfal Corrida para o mar Ouvi-los Portugal Que põe-se a cantar Ouve Espanha linda Esse encanto teu Que nunca mais finda Certo rei perdeu O rei português Da lenda velhinha Que cruou Inês Já morta rei Por Montes Rocheiros Sua voz estranha Cantal por segredos Da gente de Espanha E nem triunfal Corrida para o mar Ouvi-los Portugal Que põe-se a cantar E nem triunfal Corrida para o mar Ouvi-los Portugal Que põe-se a cantar E nem triunfal Corrida para o mar Ouvi-los Portugal Que põe-se a cantar